Se você chegou até esse vídeo, é porque você quer transformar a sua carreira ou o seu negócio. Eu sou Adriane Boeri e hoje trabalho auxiliando profissionais insatisfeitos no mundo corporativo a transformarem uma ideia em um negócio real. Apoio também empreendedores a estruturar seus negócios, novos ou aqueles que já estão em andamento. E profissionais e entreempreendedores a potencializarem seus resultados na carreira. Além de processos de coaching e mentoria, que realizo para profissionais ou empresas, individualmente ou em grupo, eu também atuo como consultora em RH em empresas de pequeno e médio porte, com treinamentos em company, em desenvolvimento de estratégias e em gestão de pessoas. Eu sou administradora, com ênfase em RH, pedagoga empresarial e me especializei em docência de ensino superior. E durante 15 anos, atuei como profissional de recursos humanos em organizações médio e grande porte, nacionais e multinacionais. Minha experiência em desenvolvimento de pessoas, ligada ao programa de treinamento e acompanhamento de profissionais, me seguiu por toda a minha carreira. Já que sempre soube que era uma paixão alavancar pessoas, principalmente para mudança de comportamentos. Seja para ajudá-las a desenvolverem suas competências e terem sua almejada promoção ou recolocação profissional, ou para melhorar os resultados dos seus negócios e, é claro, da sua vida. Eu apoio no processo de tomada de decisão e planejamento de ações, porque eu acredito muito que devemos tomar as redes da nossa vida, gerar resultados coerentes com o propósito que temos, seja ele emocional ou em resultado quantitativo. Sou mãe da Alice, minha razão de viver, e com ela aprendo diariamente a superar os desafios da vida e a desenvolver cada vez mais as minhas capacidades. Como empresária, entendo a importância de atingir resultados duradouros, o poder do planejamento e, principalmente, a força da ação. Não paralisar é meu lema e lembre-se, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Me acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de dicas e novidades que compartilho por lá. Todos os links para curtir, comentar, compartilhar estarão na descrição desse vídeo. Espero uma mensagem sua para trocarmos ideias, ok? Um beijo grande e até breve!